A vacinação era aguardada com muita expectativa pelos profissionais que atuam no complexo de comunicação da Assembleia Legislativa. A imunização é uma dose de esperança no enfrentamento à covid-19. A doença já matou quase meio milhão de brasileiros e a emoção tomou conta de muitos que receberam a vacina. Este técnico da TV Assembleia se emocionou ao lembrar de amigos que não tiveram a mesma oportunidade que ele e morreram em decorrência de complicações da covid-19. É um sentimento de esperança, né? A gente perdeu várias pessoas, né? Vários amigos. E que não puderam tomar, amigos de trabalho. Mas a luta continua, né? Essa é a primeira. Não livra a gente ainda, né? A gente tem que manter ainda os cuidados. Os profissionais de comunicação não fazem parte de grupos prioritários pelo Plano Nacional de Imunização. Mas por estarmos atuando na linha de frente, estados como o Maranhão resolveram imunizar os profissionais. E quando recebemos a vacina, é uma sensação de alegria, é a esperança vencendo o medo. Mas também não podemos esquecer os cerca de 500 profissionais, colegas nossos de profissão, que morreram em decorrência da covid-19. A vacinação foi realizada em um dos auditórios do Complexo de Comunicação da Assembleia Legislativa. Foi montado um esquema para garantir o distanciamento físico e, assim, evitar aglomeração. Para quem era imunizado, os sentimentos de esperança e de vitória eram visíveis. A Conceição trabalha no apoio da redação da TV Assembleia e também se emocionou. É um momento importante, é muita emoção de a gente estar sendo vacinado aqui. E estou muito feliz, muito feliz mesmo. Emocionada, né? Totalmente. É uma vitória. Mesmo diante da crise sanitária, os profissionais de comunicação da TV Assembleia continuaram trabalhando e levando a todos as realizações dos deputados maranhenses e as ações no enfrentamento à pandemia. O diretor de comunicação da Assembleia Legislativa ressaltou este compromisso da imprensa em não interromper a divulgação de informações que possuem papel importante para o cidadão diante da crise sanitária. Esse é um momento muito especial. Os profissionais de comunicação aqui do Complexo, da nossa TV Assembleia, da rádio, das redes sociais, toda a equipe que trabalha no dia a dia da comunicação, está passando por esse momento da imunização contra a Covid. Os profissionais de comunicação, no geral, todo o país, até todo o mundo, né? Sempre foram fundamentais nesse período da pandemia, trazendo as informações sobre a doença, sobre os sintomas, sobre as medidas de prevenção. Então, todos nós estamos muito satisfeitos, porque assim como os profissionais da saúde são de suma importância na linha de frente do combate à Covid, os profissionais da comunicação também, desde o início, foram considerados como um serviço essencial. Então, agora, todos com a possibilidade de estar sendo todos imunizados, com certeza as equipes vão poder trabalhar ainda com mais tranquilidade e prestar o serviço de suma importância para a nossa sociedade. Legenda Adriana Zanotto